Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele vai se manter, gênio, maldito, um tipo esquisito, a lenda, o mito Que todos querem ser, é procurado, um cara marcado que já foi caçado Agora eles vão ver, luta sozinho, procura um caminho, esperta o espinho Nos donos do poder Tony Olu, diz pra mim qual é o teu nome, teu jogo Quem é? Tony Olu, cruzando a noite, como um risco de fogo Filho cerrado, spray detonado, louco, um diabrado E não quer nem saber, herói ou bandido, sempre escondido, um tolo destornido Eles vão tremer, dançou bacana, lenda urbana, voz que reclama Que querem me esconder, busca a verdade, herói da cidade, na clandestinidade Pra te proteger Tony Olu, diz pra mim qual é o teu nome, teu jogo Quem é? Tony Olu, cruzando a noite, como um risco de fogo Muros pichados, cartazes coados, cruzando o estado Vai se manter, luta sozinho, procura um caminho, esperta o espinho Nos donos do poder Gênio, maldito, um tipo esquisito, a lenda, o luto Que todos querem ser, busca a verdade, herói da cidade, na clandestinidade Pra te proteger Tony Olu, diz pra mim qual é o teu nome, teu jogo Quem é? Tony Olu, cruzando a noite, como um risco de fogo Quem é? Tony Olu Quem é? Tony Olu